O Jubileu já liga essa arma, o The Rupert já vai pra cima, o Jubileu já dá o primeiro golpe O The Rupert tá ali acertando a arena, já tá um grande golpe aí do Jubileu O Jubileu pra cima de novo do Hilton, de resistência A BAPARU A BAPARU A BAPARU A BAPARU